Bom dia, retornamos com mais um boletim ao vivo das eleições 2020 aqui de frente da Câmara de Vereadores. Lembramos que aqui na sede do Parlamento nós temos 1.004 eleitores cadastrados. Até as 10 horas, reforçando, é o horário preferencial de votação. Uma informação importante, neste ano não há coligação no sistema proporcional. O que isso quer dizer? Que cada sigla concorre com chapa única, não tem coligação com demais partidos. Então, o Partido X concorre somente com os vereadores do Partido X. Além disso, uma outra recomendação, quem ainda não sabe ou não tem certeza do seu local de votação, pode consultar o site do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ou também através do aplicativo e-título. Continue acompanhando as informações sobre as eleições 2020 aqui no canal 18.2 da TV Câmara. TV Câmara, eleições 2020. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho